Santos aguarda a chegada de agente ao Brasil para anunciar Brian Ruiz somente 0 ouvir texto 0 e 0 imprimir comunicar erro Santos pode anunciar a contratação de Brian Ruiz já nesta terça-feira, depois de concluir os exames médicos. O jogador Costa Riquen está no Brasil desde domingo, fez os primeiros testes na segunda e o acerto depende apenas da chegada do agente e representa o jogador na negociação, a São Paulo. Na capital paulista, o empresário terá uma reunião com o presidente do Peixe, José Carlos Pérez, e dará o aval para seu cliente acertar por dois anos com o Clube Alvinegro. A chegada do agente é importante para o desfecho positivo da negociação porque ele quem revisará o contrato oferecido pelo Santos ao jogador de 32 anos, atualmente sem clube. O meia passou por exames na última segunda-feira, mas ainda não viajou a Santos. Tem se hospedado na capital paulista. Passados os trâmites, Brian será, enfim, anunciado pelo clube. O meia não só é o camisa 10 da seleção, como também é um dos principais jogadores do time. No jogo contra a seleção brasileira, foi titular. O Santos também está próximo de contratar o volante Carlos Sanches, do Monterrey, do México. O uruguaio, que disputou a Copa do Mundo por sua seleção, passa uns dias em seu país natal. A expectativa do Alvinegro é de um desfecho positivo ainda até o fim desta semana. O que ainda emperra o negócio são as tratativas salariais. Enquanto isso, no México, o elenco comandando por Jair Ventura disputa um amistoso contra o Querétaro, nesta terça-feira, às 23h, horário de Brasília, no estádio Corregidora. A delegação retorna ao Brasil no dia seguinte. No primeiro jogo da turnê em solo mexicano, o Peixe perdeu para o Monterrey, por 1 a 0. Comentário 0 sair escreva seu comentário. 960. Escreva seu comentário. Escreva seu comentário. Compartilhe. Facebook, Twitter e receber respostas por e-mail. Comentar ao comentar. Você concorda com os termos de uso? Todos mais curtidos escolha do editor. Página 1 de um anterior. Próximo aos comentários não representam a opinião do portal. A responsabilidade é do autor da mensagem. Leia os termos de uso.